Jota original das ladeiras cabulosas de Jandira, certo? Zona Oeste, satisfação total, Jaguaré, tamo junto, tô aqui no projeto, passa o mic, segura aí. E viço nessa porra, fazer virar pra mim, se o rap é o jogo da sete pro neguei, quiseram me parar, tentaram me brigar, passei por cima, sem dó de atropelar, anota a placa, é produto clandestino, vai, vem, não quer arriscar, vai se f***ar, de legal, legal, eu, eu, seu, pino, batalhando sequino, O preto é seca e rouba a cena, na sua escola eu sou o problema, de boné, trança, raiva, pane jota que sua filha é fã, minha meta é trabalhar pro grid, quero carro, money, din din, fazer o preto sorrir, na corrida do cifras, na verdade pede pra mim, sou sagaz neguinha. A vida é lucky, eu tô no jogo, lá no Oeste, Jota é o monstro, Jota é o monstro. A vida é lucky, eu tô no jogo, lá no Oeste, Jota é o monstro, Jota é o monstro. Anda lado a lado que as lágrimas vêm, só de felicidade, vai se medir tristeza, aceite, faz parte, dura a realidade. Rap é compromisso, eterno, sabotagem, quantos no rap tentaram seguir, não falo por eles, eu falo por mim, o bag tá louco, mas o nego tá aqui. Firme e forte, o espelho é o monstro, sou sonhador com os pés no chão, o rap pra mim, uma salvação, direto do horror, Jota é o monstro. A vida é lucky, eu tô no jogo, lá no Oeste, Jota é o monstro. A vida é lucky, eu tô no jogo, lá no Oeste, Jota é o monstro. A vida é o monstro.